Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de 11 reais, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outro tem dois códigos e isso daqui tem, alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você vê, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o access connet no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já sendo um profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares você ganha 15, colocou 1 dólar você ganha 1,50, é isso guys, bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys, estou hoje mais um dia aqui no csv.net, estou com 10 dólares e nosso objetivo hoje aqui é pegar esses 10 dólares e profitar com ele, cara, lembrando, no começo do vídeo aí passou sobre o código amigo, todo o bônus e os brinde que você ganha, pra quem não assistiu, volta lá, dá uma assistida e também fala sobre os sorteios. Guys, 10 dólares, ele não é pouco saldo, mas também não é muito, é um saldo ali razoável, dá pra tirar um profit legalzinho aqui, e vou mostrar pra vocês a tática que eu faria com depois de 10 dólares pra tentar tirar um profit legal, beleza? Nada muito grande, mas pelo menos tirar ali uns 11, 12 dólares em skin que já é acima do que depositado, e lembrando que se você depositar 7 ali com uns 35% de bônus do código amigo, mais 15% de bônus do nick aí, cara, se você depositar 7 ali, você já vai ganhar uns 10, 10 e pouquinho, então já é, já saindo um profit bem top, e se tirar uns 7 já tá no lucro, mas vamos tentar tirar 10. Eu começaria, cara, com uma chop chop, que é uma caixa que eu gosto bastante, é uma caixa que tem algumas skins bem, é, antigas do cs, e a maioria paga, paga o valor dela, tipo essa paragolinha aí, normalmente ela paga 2 dólares, vamos ver quantos que ela veio, 1,50, pagou a caixa, 50 centavos de profit já na primeira caixa que abrimos, logo depois eu iria para uma caixa de USP, beleza? Uma caixinha de USP, que é uma caixa também que normalmente a skin quase ou paga a caixa, ou quase paga, a não ser que venha a Forest Live, que é a piorzinha dela, mas veio pra gente uma Torque, cara, se viesse aqui o Confirmed, seria bom demais, cara. Uma Torque de 1,9, pagou a caixa, 4 centavos de profit, mas é profit, lembrando que a skin vem mais cara fora do site também, então é um profit em dobro. Logo depois eu iria para uma Jetfuck Show, uma Dumbass e uma Space, que são as 3 caixas que eu sempre abro, pra quem acompanha, tá ligado aí, quando eu deposito, e uma dessas caixas sempre dá bom pra gente, cara, sempre uma dá ruim, uma dá bom, mas agora a primeira já deu bom, tiramos uma cartel de 5 dólares, então guys, só nessas 3 aberturas já temos aqui 8 dólares, que seria o valor depositado pra ter mais de 10 aqui, com um bônus, já estaríamos no profit depositado, mas ainda temos aqui 6 dólares pra tirar um profit maior, cara. Vamos ver aqui. Pegamos uma Tech-9, beleza, estamos tendo uma sorte massa aqui, cara, pegamos uma skin bem legalzinha, 1,70, não pagou a caixa, mas como a gente já tá no profit, qualquer coisa que vinha é lucro. E a última seria a Space, que é uma das caixas que eu mais gosto aqui, não vindo essa Glock, nem essa Dual Beretas, o resto é bom. Cerberus, cara, essa Galil é cara, essa Galil é cara, podia ficar no M9, mas essa Galil é cara, 5,31, é, não veio tão cara, mas 5,31. Já estamos no profit 2,19, agora como eu já tô no profit, o que eu tirar é lucro, eu vou tentar jogar um pouquinho mais arriscado, alguma caixa aqui que não tava em mente, cara, porque vai que a gente tira um profit, tipo uma... Uma em 5,7, que pode vir uma em 5,7 de 14 a 40 DOL, vai. Como já estamos no profit, eu posso arriscar um pouquinho, se perder eu perdi só 2 DOL, se ganhar eu ganho 40 ao 15, tá ligado? É, não ganhei, beleza. Se viesse era bom, era um profit bom, mas como não veio, tem 17 centavos, vou tentar o aprimoramento aqui pra 2 dólar com 17 centavos, uma dessa daqui, será que vem pra gente 7%? É, 7% é pouco, velho. Não veio. E, guys, bem simples, bem fácil, bem rápido. 10 DOL, estamos saindo com 15, era pra sair até com um pouco mais, mas eu quis arriscar os 2 DOL ali, mas, mano, 10 DOL, se vão dizer que 7 é depositado ali com 50% de bônus do Onik, mais código amigo, 10 dólar e saímos com mais que o dobro, cara, easy, duas USP, uma Galil, uma Tech9 e uma Cartel, e sim, cara, não é difícil profitar aqui no CSGO Night, ainda mais que um pouco de saldo, cara, é só a questão de você ter um pouquinho de sorte em saber as caixas que abrir, é isso, quem gostou deixa o like, se inscreva, até a próxima e fui, tamo junto, um abraço.